Os espectadores, o resultado é material e estatua laranit, os drogas. O material é o que faz 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 o que faz. Equipa Unidade Narcótica, a Companhia Júcia Alfandega, Polícia Militar, representante Madre Amalcá Cidara Mulha, ADMI, sob o quinta-feira na estatua Nossa Senhora Ida. Depois de sobo material desconhecido, equipa o teste IANB, e o resultado é o teste negativo, os drogas, mas o fato é o que faz o que faz. Comandante-geral Penetelio e Comissário Faustino da Costa Hateten, agradece a tevez a cooperação Madre Sirenien, no Penetelio executa a ordem. Faustino Hateten, material rumo, não desconfia, tem que verificar o rololós. Não é, deve aturar o público que tá, saída em bag desconfiane lalós. Nós temos aqui para tomar serviços para nós, a todos os leitores do trabalho. Nós temos aqui o papel de teléves, o papel de teléves, o papel de teléves. Nós temos aqui, a gente tem que pensar em outros filósofos aqui, mas devem responder ao público, porque nós temos aqui dança. Para nós, nós temos aqui, nós temos aqui, é um formato da outra forma muito clara. A gente não sabe o que é 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 o que é. A gente não sabe o que é o que é o que é o que é. A gente não sabe o que é 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 o que é. A gente não sabe o que é onde é o que 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 é. Então vou fazer uma older 90canстве que ele virou. Foi uma informação clara, aí vou desconfiar-me a minha verdade. Desculpa é isso. Também desculpa. Depois, a obrigada de barracitar vocês. Eles disseram também... Estátua Né, parte da equipa conjunta, Fute e a parroquia Los Palos, terça-feira, semana Né. Estátua Tamamei Timor-Leste, Rússia-Indonésia, de Rússia-Fronteira-Motaém e a Lorondrua, Fulandesembro, Rihundrua-Ruanulo. No Loribá, Los Palos, Loron Lima, dezembro, Rihundrua-Ruanulo. João da Costa, Cristóvão Silva, RTTL.